A pontaria, a pontaria, começa, começa, começa agora No baile de Cuiabá, pra darada a xereca Ei, ei, mototaxi, eu quero que tu me leve No baile de Cuiabá, pra darada a xereca Eu vou ficar de quatro, eu vou sentar gostoso Sento pro mano, detona, o mano que faz gostoso Eu vou ficar de quatro, eu vou sentar gostoso Sento pro mano, detona, o mano que faz gostoso Eu vou ficar de quatro, eu vou sentar gostoso Sento pro mano, detona, o mano que faz gostoso Ei, ei, mototaxi, eu quero que tu me leve No baile de Cuiabá, pra darada a xereca Ei, ei, mototaxi, eu quero que tu me leve No baile de Cuiabá, pra darada a xereca Ei, ei, mototaxi, eu quero que tu me leve No baile de Cuiabá, pra darada a xereca Ei, ei, mototaxi, eu quero que tu me leve No baile de Cuiabá, pra darada a xereca Ei, ei, mototaxi, eu quero que tu me leve No baile de Cuiabá, pra darada a xereca Eu vou ficar de quatro, eu vou sentar gostoso Sento pro mano, detona, o mano que faz gostoso Eu vou ficar de quatro, eu vou sentar gostoso Sento pro mano, detona, o mano que faz gostoso Eu vou ficar de quatro, eu vou sentar gostoso Sento pro mano, detona, o mano que faz gostoso Ei, ei, mototaxi, eu quero que tu me leve No baile de Cuiabá, pra darada a xereca Ei, ei, mototaxi, eu quero que tu me leve No baile de Cuiabá, pra darada a xereca Impine a bunda, porque a pica vai pegar Impine a bunda, porque a pica vai pegar